Música E tudo que é livre é super incrível Cheio de mala, café e chuleca Doce, doce, doce A vida é o doce Vida é meu Escorre na boca Reino e doce Pedaço do céu Doce, doce, doce A vida é meu Escorre na boca Reino e doce Pedaço do céu Vamos lá Quem tá feliz aí?